Que é esta sociedade, Emilio, que acreditou que a gente ia ganhar tudo no grito. Essa sociedade da violência, do eu sou melhor do que você. Essa sociedade de que o mundo tem que me servir, que é a natureza que se exploda. Essa sociedade que eu posso trabalhar manhã, tarde e noite, que se ensina só matemática, física e química, a arte, a ciência, a espiritualidade é bobagem. Esta sociedade caducou. Se tem uma coisa que essa doença hoje vem mostrando pro mundo, é que caducou esta sociedade da qual o masculino, a agressividade e o número resolve tudo. Porque eu vejo mais pessoas hoje com medo de morrer do que de vontade de viver. E aí de repente vem essa doença pra todo mundo parar pra pensar assim, peraí, eu quero viver, mas pra viver que tipo de vida? Que tipo de desespero é esse que eu tenho de ficar dentro de casa dois, três, quatro meses? Paralelo a qualquer questão econômica, não vou aqui minimizar, não seria imbecil a esse ponto, mas tô dizendo, tem muita gente que vem no meu consultório, me ligou, o consultório explodiu esses dias, de gente falando, como é que eu vou aguentar? Eu brigo demais com a minha mulher, eu não aguento meus filhos. Aquilo tudo que as mães e pais varriam pra escola, eles vão ter que aguentar. Uma semana, um mês, dois, três. Então tá numa hora da gente parar pra pensar, por que que a gente quer viver? Que tipo de vida a gente quer ter? Porque hoje tem muito estudo já comprovando que a espiritualidade, a espiritualidade é perdão, leveza, flexibilidade, bom humor, autoastral, alegria, criatividade, trabalho e equipe. Isso é o que mais impacta a nossa imunidade. É claro que a gente tem que tomar álcool gel, afastar-se das atividades que puderem ser afastadas, ter higiene com a mão, mas tem uma outra higiene, higiene do espírito. A gente precisa tomar vergonha na nossa cara e pensar que mundo a gente tá deixando pra essas crianças, que mundo a gente tá deixando pra adolescentes que tão se cortando, se suicidando, falando de morte, ficando viciados horas e horas e horas no videogame. Olha a oportunidade que a gente tem por trás desta tragédia. É uma tragédia? É. É terrível? É. Mas olha a oportunidade também que a gente tem pra parar pra pensar na vida que a gente tá vivendo. Então, eu vou te dar pra pensar na vida que a gente tá vivendo.